Porta e ao vivo, bora meu parceiro aqui no paredão Diretamente de São Paulo, é show Puxa aí o jardim Bora o veninho da Correão Chapéu virar ao vivo Não sei da rua dela, com meu carro rebajado Ao som do porta-malas, curti no chapéu virado Aí que eu percebi que ela só olhou pra mim Veio a roda, você me chama e ela vai sair A gente fez um conflito, a gente sai da jantar Pois nem do dia eu fiz que ela ficou pra cantar Falou que o banheiro com o cara ela surgiu E de repente logo com o cara ela surgiu Tá roxina, não tem medo Pode crer, você merece um beijo Tá roxina, não tem medo Pode crer, você merece um beijo Minha mulher na bandida do mundo Olha que tem o coração vagabundo Um vagabundo Uma mulher na bandida do mundo Olha que tem o coração vagabundo Um vagabundo Passei da rua dela com meu carro rebajado Passou no porta-malas, curti no chapéu virado Aí que eu percebi que ela só olhou pra mim Veio a roda na rua, já meia no abraço aí Aí pensei comigo, a gente sai da jantar Pois nem do dia eu fiz que ela ficou pra cantar Falou que o banheiro com o cara ela surgiu E de repente logo com o cara ela surgiu Tá roxina, tô bebendo Pode crer, você merece um beijo Tá roxina, tô bebendo Pode crer, você merece um beijo Minha mulher na bandida do mundo Olha que tem o coração vagabundo Um vagabundo Minha mulher na bandida do mundo Olha que tem o coração vagabundo Um vagabundo Toca aí meu parceiro Marcos Rolim Carreta Marcos Rolim Diretamente de Salonápolis Paredão do Chicolange O Chirone do Acordou É Chirone do Acordou É Chirone do Acordou Olha que tem o coração vagabundo Olha que tem o coração vagabundo Já tô imaginando Vai rolar um acertinho Se combinar todo mundo pega Só falta copiar Vai naquela liga Eu vou naquela lula Olha a cabena ali parceiro Do Acatinha Já tô imaginando Vai rolar um acertinho Se combinar todo mundo pega Só falta copiar Vai naquela liga Eu vou naquela lula Eu pego ela E tu Pega a liga dela Eu pego ela E tu Pega a liga dela Eu pego ela E tu Pega a liga dela Eu pego ela E tu Olha tá vendo ali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando vai rolar uma setinha Combina, todo mundo pega, não falta combina Não vai naquela ali que eu vou naquela do lado Olha tá vendo ali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando vai rolar uma setinha Combina, todo mundo pega, não falta combina Não vai naquela ali que eu vou naquela do lado Eu pego ela e tu, pega a amiga dela Eu pego ela e tu, pega a amiga dela Eu pego ela e tu, pega a amiga dela Eu pego ela e tu, pega a amiga dela Deixa a câmera ao vivo Jampão vira a mão, vira a mão, vira, a mão pegada do forro Toca aí, João C.V. Eu parceiro é meio do baratão Vinho de divaguejada, pode ver que eu tô bom bem E a galera grita, chegou o vaqueiro rei O cabalalazão e dele já me voltei Já perdi a soma do touro que eu derrubei Vinho de divaguejada, pode ver que eu tô bom bem A galera grita, chegou o vaqueiro rei O cabalalazão e dele já me voltei Já perdi a soma do touro que eu derrubei Vem, 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 chegou o vaqueiro rei Vem, 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 chegou o vaqueiro rei Vem, 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 chegou o vaqueiro rei Já perdi a soma do touro que eu derrubei Eu disse, vem, vem, pegou o vaqueiro rei Vem, vem, pegou o vaqueiro, vem Vem, vem, pegou o vaqueiro, vem Já perdi a sombra dos turus que eu derrubei Já pra virar no vivo Dá pra cordeiro, menino Fora do passejardim E onde tem a rirada pode ver que eu tô no bem E a galera grita que eu vou o vaqueiro, vem O cavalo alazão que ele já me montei Já perdi a sombra dos turus que eu derrubei E onde tem a rirada pode ver que eu tô no bem E a galera grita que eu vou o vaqueiro, vem O cavalo alazão que ele já me montei Já perdi a sombra dos turus que eu derrubei Vem, vem, pegou o vaqueiro, vem Vem, vem, pegou o vaqueiro, vem Vem, vem, pegou o vaqueiro, vem Já perdi a sombra dos turus que eu derrubei Vem, vem, pegou o vaqueiro, vem Dinheiro no bolso, resgata do lado Olha quem chegou com meu patrão estourado Dinheiro no bolso, resgata do lado Olha quem chegou com o jardim estourado Já perdi a sombra dos turus que eu derrubei Vem, vem, pegou o vaqueiro, vem Volta na peca do forró E aonde ele chega, é muito respeitado Pega logo a melhor mesa A gata vai do lado, a barra é garantida Não tem problema não Tô falando do iris barra que estourou No parede a sombra da casa Aonde ele chega, é muito respeitado Pega logo a melhor mesa A gata vai do lado, a barra é garantida Não tem problema não Tô falando do jardim estourou Dinheiro no bolso, resgata do lado Olha quem chegou com o jardim estourado Dinheiro no bolso, resgata do lado Olha quem chegou com o jardim estourado A gata vai do lado Fala quem chegou com o jardim estourado Dinheiro no bolso, resgata do lado Fala quem chegou com o jardim estourado Dinheiro no bolso, resgata do lado Fala quem chegou com o jardim estourado Dinheiro no bolso, resgata do lado Fala quem chegou com o jardim estourado Dinheiro no bolso, resgata do lado Olha quem chegou com o jardim estourado Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Já não vou cair fazer amor Hoje eu tô de boa Hoje eu tô de boa Hoje eu tô de boa Vou pegar as gata Pra gente sair Hoje é a asadinha Tudo é confisão As gata muito doida Em cima do meu marido Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Puxa meu jardim E hoje eu tô de boa Vou me divertir Vou pegar as gata Pra gente sair Hoje é a asadinha Tudo é confisão As gata muito doida Em cima do meu marido Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Bora meu parceiro Jornal, você vem Toca aí Meu parceiro Jornal Paredão Meu parceiro Jornal Paredão Meu parceiro Jornal Paredão Cheguei em casa Minha mulher me perturbou Fui logo perguntando Onde era que ele estava Eu respondi pra ela Tava lá no bar bebendo Tava com a rapariga No cabarei Bebendo, bebendo Tava lá no bar bebendo Bebendo, bebendo Tava lá no bar bebendo Tava no cabarei Com a rapariga Bebendo, bebendo Já bebendo Bebendo Tava lá no bar bebendo Bebendo, bebendo Tava lá no bar bebendo Bebendo, bebendo Tava lá no bar bebendo E eu falei pra ela Tava lá no bar bebendo Fiquei em casa e minha mulher me perturbou Fui logo perguntando onde gênero que eu estava Respondi pra ela, tava lá no bar bebê Tava no cavarelo, rapaziada Bebendo, bebendo, tava lá no bar bebê Bebendo, bebendo, tava lá no bar bebê Tava no cavarelo, rapaziada Bebendo, bebendo, tá lá no bar bebê Tava no cavarelo, rapaziada E eu falei pra ela, tá lá no bar bebê Tava no cavarelo, rapaziada Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu gado, agora no condomínio pesado Me deu o tênis de presente Falou que a botiga não combina mais com a gente Que menina indecente Ainda vou ter falado que o coração sente Vá pro inferno, o seu amor Deixar de ser pião Vou me mandar um ti, eu não Não deixe, não Largar o meu chapéu com a roça gel Meu Deus do céu, não deixe, não Deixa de ser pião Vou me mandar um ti, eu não Não deixe, não Não deixe, não Ponho, venha a boa Largar o meu chapéu com a roça gel Meu Deus do céu, não deixe ou não Tô bem, amor, que maltrato, coração Ela me fez comprar um carro Trago meu canal, meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra mora, não comida, não beijá-lo E deu um tênis e um presente Falou que a botinha não combina mais pra gente E menina indecente Ainda vou meter falando o que o coração sente Largo o inferno, o seu amor Deixar de ser pião, vou vir mandar o meu violão Não deixa, não deixa Largar o meu chapéu pra outra, já ganhou do céu Não deixa, não deixa Deixar de ser pião, vou vir mandar o meu violão Do perdão, do perdão Largar o meu chapéu pra outra, já ganhou do céu No meu botão Não tem amor que não abra o coração Deixar de ser pião, vou vir mandar o meu irmão Mas a minha sorte virou um azar Porque a minha vida se tornou pior Quando ela vestiu aquele vestido Fiz a minha vida, vira o domé Quando pare de marido e mulher Eu juro que tremira aquele júri Vaqueiro só pra sempre, vou solteiro Casamento, deixa sua pressão Fica mal ligado completo, vaqueiro Mesmo sem dinheiro, sem mulher, não vá Vaqueiro só pra sempre, vou solteiro Casamento, deixa sua pressão Fica mal ligado completo, vaqueiro Mesmo sem dinheiro, sem mulher, não vá Segura, meu parceiro, já ganhou Segura aí, meu raqueiro, vaqueiro Segura aí, meu raqueiro, vaqueiro Quando ela vestiu aquele vestido Fiz a minha vida, vira o domé Quando pare de marido e mulher Eu juro que tremira aquele júri Vaqueiro só pra sempre, vou solteiro Casamento, deixa sua pressão Fica mal ligado completo, vaqueiro Mesmo sem dinheiro, sem mulher, não vá Mesmo sem dinheiro, só pra sempre, vou solteiro Casamento, deixa sua pressão Fica mal ligado completo, vaqueiro Mesmo sem dinheiro, sem mulher, não vá Essa só vida não viva Toca na velha do vaqueiro aí Sucesso novo aí Tabaca da leite, o galo do alberto em cana Cachorrei, rapariguinho, da novelha, cachorrada Tabaca da leite, o galo do alberto em cana Cachorrei, rapariguinho, da novelha, cachorrada Chama aí! Olha que a vaca da leite, a luda americana Cachorrei, rapariguinho, da novelha, cachorrada Tabaca da leite, a luda americana Cachorrei, rapariguinho, do domingo é cachorra E eu só com a cachorra Só com a cachorra Bebendo rapariguinho, eu que mando nessa porra Tocou a cachorra Tocou a cachorra Bebendo rapariguinho, eu que mando nessa porra No centro do alvo aí É o alvo aí, meu garçante alvo Vamos no borracuda Olha que a vaca da leite, a luda americana Cachorrei, rapariguinho, da novelha, cachorrada A vaca da leite, a luda americana Cachorrei, rapariguinho, do domingo é cachorra E eu só com a cachorra Só com a cachorra Bebendo rapariguinho, eu que mando nessa porra Eu só com a cachorra Só com a cachorra Bebendo rapariguinho, eu que mando nessa porra Eu pasto o abacama Mas eu tô da cachorra Bebendo rapariguinho, eu que mando nessa porra Eu pasto o abacama Eu gosto da cachorra Bebendo rapariguinho, eu que mando nessa porra E eu só com a cachorra Só com a cachorra Bebendo rapariguinho, eu que mando nessa porra Só com a cachorra Só com a cachorra Bebendo rapariguinho, eu que mando nessa porra Toque e forró, menino, toque e forró Toque e forró, e essa mané é show Toque e forró, menino, toque e forró Eu vou te avisar na mané do Conde Ficou Toca aí, menino, meu Virou meu parceiro, Zé Maria Da Ficou, queira São José Olha que a banda, a corda é boa, não precisa dizer nada Eu paro e não tocando, e aí na banda sou em nada A pegada no ré, é diferente, eu nem prender a menino Toque e forró, desde que falaram A banda, a corda é boa, não precisa dizer nada Eu paro e não tocando, e aí na banda sou em nada A pega do Jorginho é diferente, eu nem prender a menino Toque e forró, desde que falaram Toque e forró, menino, toque e forró Toque e forró, e essa mané é show Toque e forró, menino, toque e forró Eu vou te avisar na mané do Gordichetor Toque e forró, menino, toque e forró Toque e forró, e essa mané é show Toque e forró, menino, toque e forró Eu vou te avisar na mané do Conde Ficou Olha que a banda quando é boa Ela precisa de verdade Ela compara e tá tocando E a banda sonha Pegado gordinho é diferente Ou de primeiro E no toque forró Tem que falar de que Toque forró E no toque forró Toque forró E essa barra é que Toque forró E no toque forró Eu vou te avisar A banda do som que chegou Toque forró E no toque forró E essa barra é que Toque forró E no toque forró Eu vou te avisar A banda do som que chegou Talvez eu não sei o que você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino que nos preparou O amor não se achou E o futuro me espera E tira esse jeito de estar trabalhando Já não é segredo, hoje estou te amando Por favor não peço tempo pra pensar E a sombra que me quer, tem que não demorar Então vem comigo, vem da sua mão Entrega a chave no seu coração E cada hora pra te esperar Me deixa abrir pra se lembrar Por mim eu não vou bagunçar Do minha palavra só de quem me aceita Me deixa abrir pra se lembrar Por mim eu não vou bagunçar Do minha palavra só de quem me aceita Talvez eu não sei o que você sonhou Mas não dá nada a gente tentar Talvez o destino que nos preparou Amor não me achou e o futuro me espera Talvez eu não sei o que você sonhou Mas não dá nada a gente tentar Talvez o destino que nos preparou Amor não me achou e o futuro me espera Talvez eu não sei o que você sonhou Mas não dá nada a gente tentar Talvez o destino que nos preparou Amor não me achou e o futuro me espera Talvez eu não sei o que você sonhou Mas não dá nada a gente tentar Talvez o destino que nos preparou Amor não me achou e o futuro me achou e o futuro me espera Amor não me achou e o futuro me espera E poxa vida E poxa vida E só restou com uma dona camisa E nos meus olhos vermelhos no espelho Eu fui feliz desse sujeito E mais que casa vazia Eu não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu passei tanto amor E onde vai sentir essa dor Parece um pesadelo Na pior arrengador do meu bebê Cereiro pra beber Quando eu vou te esquecer Eu tô nada pior Eu tô só o pó Cereiro pra beber Quando eu vou te esquecer Eu tô nada pior Eu tô só o pó Na culpa é sua se não teve dó Em nome meu parceiro Vale é, Dona Lígia Sou Vale é, Deus eu sou no mar E nome do paredão Jesus Sou E foi sua vida E só restou com uma dona camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já fui feliz, existe um jeito Eu mais de casa vazia Amantei mais, é noite ou sem dia Depois que eu passei com amor Pode mais me tirar da dor Parece um pesadelo Mas piora renda todo meu Sem dinheiro prazer O meu amor te encercer Eu tô na pior Eu tô só o amor Sem dinheiro prazer O meu amor te encercer Eu tô na pior Eu tô só o amor Amor, é sua, tem o teu melhor Figura meu parceiro e minha caramilla Seu parceiro e minha tua pareta Amor, é sua, tem o teu melhor Segura e minha caramilla E hoje eu acordei sentindo a falta O som do corbeiro ligado Virou de shampoo que me fumava lá Logo de manhã E boca de batom no meu espelho Ali no canto tá dizendo que tá ali jogado E tudo irado E já faz mais de um beijo a outra vez Mas parece que foi ontem E assaltar-me não me deixa não Só restou o coração vazio O resto você levou Porra na volta da cidade de ti E a gente volta, meu amor Só restou o coração vazio O resto você levou Porra na volta da cidade de ti E a gente volta, meu amor E o nome é o parceiro K.L. do Paredão É show É o parceiro Júlio Sul Paredão Estoura E já vai na cena É o parceiro Vinícius do Paredão É show E hoje eu acordei sentir a falta O som do corbeiro ligado Virou de shampoo que me fumava lá Logo de manhã E boca de batom no meu espelho Ali no canto tá dizendo que tá ali jogado O que eu acordei sentir a falta O que eu acordei sentir a falta Já faz mais um beijo a um banheiro Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não E a parceira Natalha Só restou o coração vazio O resto você levou Tô rogada da cidade de ti, dele volta, meu amor Só restou um coração vazio, o resto você tentou Tô rogada da cidade de ti, dele volta, meu amor O senhor é o parceiro do acordeão Tô caindo em Jardim E onde meu parceiro do esmalte, ele volta, meu amor O senhor é o parceiro do acordeão Que vai forró, que vai forró, é bem ali Que vai forró, que vai forró É bem ali, que vai forró, que vai forró É bem ali, bora dançar, bora beber, bora curtir Que vai forró, que vai forró, é bem ali Que vai forró, que vai forró, é bem ali Que vai forró, que vai forró, é bem ali Bora dançar, bora beber, bora curtir Eu já cortei no grupo, na localização Tiro o carro da garagem, já tem meu paredão Abastecer o carro de bebida Vai ter o uísque, e tem feijão gelada Já comentei mais de trinta raparinha Que vai ficar me esperando na entrada E o Jardim vai, e o Juanildo vai E a festa vai ser boa, vai ser boa pra caralho E o Juanildo vai, e o Jardim vai E a festa vai ser boa, boa, boa pra caralho Vai forró, que vai forró, é bem ali Que vai forró, que vai forró É bem ali, que vai forró, que vai forró É bem ali, bora dançar, bora beber, bora curtir Que vai forró, que vai forró É bem ali, que vai forró, que vai forró É bem ali, que vai forró, que vai forró É bem ali, bora dançar, bora beber, bora curtir Eu já gostei do grupo, a localização Tiro o carro da gara e reina, tenho o paredão Apareci o carro de bebida Quando eu ir, recebei a relada Já convidei mais de 30 rapariga E vai ficar me esperando na entrada E o Ivanildo vai, o Jardim vai E a banda pra ser boa, vai ser boa pra caralho E o Ivanildo vai, e o Jardim vai E a banda pra ser boa, boa, boa pra caralho Vai forró, que vai forró É bem ali que vai forró, que vai forró É bem ali que vai forró, que vai forró É bem ali, bora dançar, bora beber, bora curtir Que vai forró, que vai forró É bem, ao vivo, ao vivo, ao vivo É bem ali, que não forró, que não forró, é bem ali Toca aí, Jorri Olha, ficou sexta-feira, eu vou pegar meu paredão Você tá querendo me sentir, meu batidão E eu me amarro no seu peito, vai descendo até o chão Você tá querendo me sentir, meu bancadão Olha, sei por fim de semana, eu me conto pra mozada Curtindo o Jorri e o CD, tem que respeitar a pancada Cadinha, vem fazer amor, aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, e dentro do meu carrão Dobriando, vem fazer amor, aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, aqui no paredão Olha, chegou sexta-feira, eu vou pegar meu paredão Você tá querendo me sentir, meu batidão E eu me amarro no seu peito, vai descendo até o chão Você tá querendo me sentir, meu bancadão Olha, chegou sexta-feira, eu me conto pra mozada Curtindo o Jorri e o CD, tem que respeitar a pancada Já tinha, vem fazer amor, aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, aqui no meu carrão Eu tinha, vem fazer amor, aqui no meu carrão Bora, Jorri, agora faz o gemidão, aqui no meu carrão Cuxa aí Deixa pra virar ao vivo Música 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 Ela tá muito estressada Com raiva de duro O problema dela é uma dose de quinto Ela tá muito estressada Com raiva de duro O problema dessa é uma dose de duro Ela não vai mais pra balada Não vai mais com os amigos E o vale tá bom Já quer volta pra cá Ela não vai mais pra balada Não vai mais com os amigos E o vale tá bom Já quer volta pra cá O enroel do trezão Jogue bala pra duro O problema dela é uma dose de duro O enroel do trezão Jogue bala pra duro O problema dela é uma dose de, ela tá muito estressada, com raiva de tu O problema dela é uma dose de fio Ela tá muito estressada, com raiva de tu O problema dela é uma dose de fio No centro não deixa de 찬ô Ela tá muito estressada, com raiva de tu O problema dela é uma dose de fio Ela tá muito estressada, com raiva de tu Ela não vai mais pra balada, não sai mais com exames Ela não vai mais pra balada, não sai mais com exames Ela tá muito estressada, com raiva de tudo Ela tá muito estressada, com raiva de tudo O problema dela é uma dose de tudo Legenda Adriana Zanotto